Música Olha lá que eu tô no baile E ela avisando com o baile E a mente composta que eu fly Olha lá que eu tô no baile E ela avisando com o baile E a mente composta que eu fly Vai, que essa mina tem Nunca vi ninguém, tão zen Me esticou tão bem, me deixou tão bem Vigilei me ver, mas flagrei você Suas amigas vem dizer, quer me conhecer Se tá colar comigo depois do rolê Só eu e você, na IP filme de TV Vou me chamar, cê me chama e eu tô no som de ir Me diz que tá no fluxo com o galine Olha lá que eu tava no baile E ela avisando com o baile E a mente composta que eu fly Vai, vai Olha lá que eu tava no baile E a mente composta que eu fly Vai, vai Corpo em chama, cê me chama e eu tô no flow de ir Ela me diz que tá no fluxo com o galine Ela me diz que tá no fluxo com o galine Qual que me chama, cê me chama e eu tô no flow de ir No fluxo com o galine Olha lá que eu tava no baile E ela avisando com o baile E a mente composta que eu fly Fly, 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 fuck suco com o galine Fly, fly, fuck suco com o galine Fly, 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 fly